2023 começou e com ele vieram as promessas do ano novo, e com presença nessa lista a gente tem a promessa de cuidar da nossa saúde, a aparência, porque afinal, todo mundo quer dar um up na autoestima. E falando em autoestima, a gente sabe que pra nós homens, o cabelo é um dos quesitos mais importantes pra manter ela lá em cima. E por isso, pra você que tá começando a reparar nessas entradas, ou já percebeu algum grau de calvície um pouco mais avançada, eu queria te apresentar a manual. Ela é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019, e já ajudou mais de 100 mil homens a tratar e cuidar da sua calvície de forma personalizada, segura e descomplicada. Com a manual, você não precisa sair da sua casa e nem esperar em sala de consultório, é tudo online. Basta você acessar o site, responder o questionário sobre a queda de cabelo, e um médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso, e prescrever o melhor tratamento pra você. E seguindo a recomendação médica direitinho e fazendo o tratamento de forma contínua, os resultados tendem a ficar mais visíveis a partir do quarto mês de uso. E é claro que pra você que é inscrito aqui do canal, você vai ter um desconto daqueles. 40% de desconto na sua primeira compra. Sem contar que também tem o frete grátis e uma entrega super rápida e discreta, pra manter a sua privacidade. E a única coisa que você precisa fazer é entrar no link que tá aí na descrição e utilizar o meu cupom RAMSES. Vai lá e corre, porque é por tempo limitado. Pessoal da Manual, muito obrigado pelo patrocínio. Vamos pro vídeo. Inicialmente eu não iria gravar sobre esse caso, até que o Serginho Faol me pediu pra olhar os status dela no Instagram, e foi o suficiente pra me mudar de ideia. O caso de hoje é da Isabelle Duke. E toda vez que eu vejo casos como esse, quase que de maneira instantânea, eu penso que a menina deve estar enterrada em algum lugar ou coisa parecida. A Isabelle é uma jovem e quis passar a virada do ano na praia. Até aí, ok, eu não sou de sair muito, pra mim a virada de ano é como qualquer outro dia do ano inteiro. Só que eu entendo quem gosta disso e quer passar esse dia em específico na praia ou em algum lugar especial. Eu não vou mentir, esse negócio tem até um certo nível de beleza. A Isabelle inventou de passar a virada de ano na praia, mais especificamente em Balneário de Camboriú. E logo ali na virada, ela foi dada como desaparecida. A velocidade com que isso aconteceu me faz pensar que logo ali na virada da meia-noite, alguns familiares devam ter mandado mensagem pra desejar o Feliz Ano Novo ou coisa parecida. E não obtiveram resposta. E a partir desse ponto, começaram a ficar preocupados. É difícil calcular o nível de preocupação de cada família. É virada do ano, ela é mulher, ela não estava acompanhada com muitos amigos. Sem nem falar que aconteceu um caso de uma mulher que também desapareceu naquela cidade. Só que no caso dela, ela não teve um final muito feliz. A preocupação da família tinha até um certo fundamento. Ainda mais porque, de acordo com informações, ela já estava desaparecida pelo menos há três dias. E casos de pessoas desaparecidas são uma corrida contra o tempo. De acordo com dados, quanto mais tempo passa em casos assim, menor é a chance da pessoa ser encontrada com vida. Essa foi a última vez que a jovem Isabelle Jux foi vista na praia central de Balneário Camboriú, ainda na noite do Réveillon. Caio Sampaio, que aparece nas imagens, diz A jovem, de 20 anos de idade, é moradora de São José dos Pinhais e passou o Réveillon em Balneário Camboriú. Após o Réveillon, ela não foi mais vista. Seu celular se encontra desligado desde meio-dia de domingo. Eu tento ao máximo ver casos assim com o mínimo de preconceito. Mas se você já não está muito acompanhada, está longe de casa, num lugar em que alguém já desapareceu, por que cargas d'água você vai adicionar álcool nessa equação? O rapaz desse vídeo que aparece ali com ela, disse que ela estava sob efeito de álcool. E mesmo que fosse virada de ano, onde está todo mundo curtindo, pra que você vai se arriscar tanto? É como se ela tivesse o mesmo nível de inteligência de um personagem secundário em algum filme de terror. Você não torce pra que essas pessoas fiquem bem nesses filmes. E eu não sei se vocês notaram, mas o celular na mão dela é um iPhone. E iPhones não tem fama de terem bateria de longa duração. E é claro que devido à repercussão desse caso nas redes sociais, a mãe dela fez um vídeo, e eu não vou negar. No começo eu fiquei triste, sentido pela mãe. Mas depois me deu um certo nível de raiva. Olá, minha Carmen, Marília, Juque Cortes. Eu estou aqui pra pedir, fazer um apelo pra vocês. Minha filha desapareceu. Minha filha se hospedou em Camboriú. Foi num show. E eu estava com muita vontade de fazer coisas diferentes. E ela foi nesse show e desapareceu desde o dia 30. E recebi as mensagens dela antes de ontem. Estou nervosa, apavorada. Peço a Deus, peço a todos os meus amigos, familiares, que nos ajudem, policiamento, as autoridades, políticos. Que nos ajudem. A minha filha Isabele é uma jovem maker, inteligente, capaz. Ela estava trabalhando, ela é atuante, ela é ativa na rede social. Ela é muito inteligente. Eu tenho certeza que eu vou encontrar, porque eu tenho fé em Deus. Tenho fé. E todas as religiões têm que se unir pra me ajudar nesse momento que eu estou passando. Foi um momento muito difícil. Eu preciso da nossa filha. Nós estamos atentos, pelo amor de Deus. Eu preciso da Isabele aqui com a gente. Com saúde, com vida. E que se ela precisar de mim, tudo o que ela precisar. Mas eu fui uma mãe preocupada. Ela pode contar comigo. Pode contar em tudo, tudo o que ela precisar. Tudo, Isabele. Eu amo você. Eu amo você, filha. Volte, pelo amor de Deus, filha. Pelo amor de Deus, volte. Assim, dona. A sua filha pode ser tudo isso que você disse. Meiga, trabalhadora, ativa nas redes sociais. Menos inteligente. Pode ter certeza que inteligência é uma das últimas coisas que a sua filha tem. Eu entendo essa mulher por ela ser mãe. E é óbvio que o desespero turva os pensamentos das pessoas. A mãe não tem culpa da filha ser uma mula que passou três dias em off. Parece besta esse tipo de coisa quando você olha rapidamente. Mas pensa comigo. A família foi extremamente rápida em pedir ajuda nas redes sociais e na hora de fazer o BO. O que mostra que eles são uma família preocupada. E se eu percebi isso com um minuto de vídeo dessa mãe. Como que alguém que foi criada a vida toda ali nesse âmbito familiar. Não pensou na mínima possibilidade de que talvez as pessoas que você conviveu a sua vida inteira. Não estivessem preocupados com você. Cara, isso é o básico do básico do convívio familiar. Nem o Scar faria algo assim como o Faza. Mas enfim. A menina foi encontrada pouco tempo depois. Oi pessoal, eu vim aqui explicar o que houve na realidade. Eu perdi o meu celular. Na praia. Perdeu o celular? Será que ele não tá enfiado nesse teu rabo não? E... Estou tentando... Eu já consegui localizar na verdade. Está em Baulhário Camburu. E... Agora eu estou em Floripa. E... Amanhã... De manhã eu vou pra BC. Então eu não estou desaparecida. Eu estou bem. Ué, era só isso? Três dias fora da Matrix pra só isso? Você não explicou absolutamente nada. O que me faz pensar que você tá fazendo as pessoas de trouxa. Deuses. Me perdoem por eu sentir ódio dos meus semelhantes. Mas eles são muito dos filhos da puta. Essa menina devia estar socada em algum lugar com alguém ou com algum amigo. Não é possível que ela ia passar três dias andando na rua sem falar com ninguém. E eu consigo mentalizar claramente ela dizendo pra família dela que não teve tempo e que não conseguiu avisar. Só que não existe essa de não teve tempo. Existe a falta de interesse. Quando estamos interessados em algo, meia-noite vira meio-dia. Quarta-feira vira fim de semana. Prioridade passa a ser algo secundário. Quando as pessoas realmente querem algo, elas vão lá e fazem. Não existe essa de não teve tempo. Se ela realmente quisesse ter avisado a família dela, ela teria feito. Depois que eu vi que ela postou nos stories que tava com depressão, aí eu fiquei mais puto ainda. E não vou desmerecer pessoas que realmente tem esse problema. Só que depois de tudo isso, as pessoas começaram a cobrar a família que a atitude dessa menina realmente foi zoada. E aí ela quer me dizer que coincidentemente, depois de todo esse hate, ela fala que tá com depressão. Que aliás, sempre teve por conta do pai e um término de um relacionamento. E agora ela vai se internar numa clínica. Oi, Ramesses do Futuro aqui. Enquanto eu tava pesquisando sobre esse caso, eu vi que a menina se internou em um lugar que é pra dependente químico. O que acaba gerando algumas controvérsias. Do porquê que alguém que tem depressão vai se internar em um lugar junto com dependente químico. Aparentemente, se essa clínica for especializada em dependentes químicos, é estranho que ela tenha se internado lá. Talvez ela tenha algum problema com droga ou algo assim. Só que se nesse lugar que ela se internou tenha psiquiatra, aí no caso é normal que ela tenha se internado ali. Eu vou colocar esse caso junto com outros de questões familiares de pessoas ricas. E se eu forçar minha mente mais um pouco, eu consigo mentalizar eles quebrando o pau no caso de família. E se eu forçar minha mente mais um pouco, eu consigo mentalizar eles quebrando. E aí E aí Tchau, tchau.